Se jogando no chão, tá vendo? Toda a loja ela quer fazer isso, se jogar no chão. A gente tá aqui na loja da Disney. O castelo das... Ah, o castelo é pra lá. Me dá pra lá. O window pra lá ou o papai pronta? Vamos lá. Vamos lá.